Nesta terça-feira, 11 de agosto, a Rússia aprovou a primeira vacina contra o coronavírus do mundo. Vladimir Putin, presidente do país, afirmou que foi dada uma aprovação regulatória a Sputnik V, nome que faz alusão ao primeiro satélite soviético. A OMS, entretanto, recebeu a notícia com cautela, afirmando que acelerar o progresso não deve significar uma menor segurança na produção da vacina. Há o receio de que o país esteja colocando prestígio nacional na frente da ciência. O governo do estado do Paraná anunciou que vai assinar um convênio para adquirir a vacina russa horas depois da declaração de Putin. Para ser aplicada no Brasil, ela vai ter de ser aprovada pela Anvisa. E a agência afirmou que, até agora, o laboratório russo responsável pelo desenvolvimento da Sputnik V ainda não apresentou nenhum pedido oficial de análise. A coluna Radar de Veja teve acesso a um documento que mostra que uma delegação do Ministério da Saúde se reuniu com representantes russos para discutir a produção do imunizante e indicou ter interesse em continuar o diálogo com o país europeu. No Amazonas, um dos primeiros estados brasileiros a sofrer duramente com o coronavírus, a produção industrial voltou, segundo o IBGE, aos níveis pré-pandemia. A região é a única das 15 acompanhadas pelo Instituto a apresentar um nível que se via antes da chegada da doença. Em junho, a produção industrial do estado avançou 65,7% e, nos últimos dois meses, ela quase dobrou para 95,1%. Manaus, a capital do Amazonas, voltou ontem a receber estudantes em suas escolas da rede pública. A reabertura dos colégios, entretanto, foi marcada por denúncias de descumprimento do deslizamento social e ainda pelo início de uma greve parcial dos professores da rede pública. A volta a uma normalidade parcial também vem se mostrando um desafio para a diretoria da CBF. Após o adiamento da partida entre São Paulo e Goiás no último domingo, a instituição adiou hoje o jogo entre CSA e Chapecoense pela Série B, após nove atletas do time alagoano testarem positivo para o coronavírus. O CSA teve, até agora, 18 infectados no seu elenco. A CBF, entretanto, não cancelou o jogo do Guarani, que jogou contra o CSA no sábado e que enfrenta o Cruzeiro amanhã. O Corinthians, que estreia no Campeonato Brasileiro da Série A nesta quarta, confirmou também que três membros de sua delegação testaram positivo ao vírus e que, por isso, foram retirados do grupo que viajou para Belo Horizonte para jogar contra o Atlético Mineiro. Os três integrantes do clube fazem parte dos 52.160 casos confirmados pelo Ministério da Saúde nas últimas 24 horas. Além disso, foram 1.274 mortes causadas pela doença. No total, o Brasil acumula agora 3.109.630 infectados, 103.026 óbitos e 2.243.124 recuperados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto